O prefeito de Iraussuba veio prestigiar esse momento tão importante no município de Itapajé, o primeiro seminário da importância da união nesse momento. Foi com muito prazer que participei deste seminário, por entender a importância que ele tem para a construção de um projeto de desenvolvimento para o município de Itapajé, que era realmente esta proposta de seminário. Então é algo que me realiza muito poder viver momentos como esse. Itapajé está de parabéns por estar vivendo esse momento de construção de maneira muito ativa e bela. Como você falou lá na sua fala, passar de números bem inferiores para números hoje avançados com qualidade, por exemplo, na saúde de Iraussuba e podendo chegar a outros municípios. Como é a satisfação de você estar passando esses números tão positivos? É muito bom. Quando se sonha muito por algo e se acredita e depois vê a concretização, é excelente. E quando isso se trata da vida de um povo, é algo grandioso por demais. Eu sonhei muito com isto para o povo de Iraussuba. Poder ver esses resultados é muito positivo e foi o que eu quis testemunhar aqui para Itapajé, estimular, dizendo da grande capacidade que Itapajé tem de dar aula de desenvolvimento, liderando aqui a nossa região. Uma campanha política qualificada, ela deve suceder a momentos como este, de debate político, troca de ideias, alinhamento de propósitos. Isto é que vai dar a qualificação que uma campanha precisa ter, para ela ter morte, ela ter foco, ela ter compromisso. Ela está baseada em princípios que, adiante, construam uma gestão pública que sirva realmente à população.